O ODS-6, que fala sobre a garantia e a disponibilidade da gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos, é tema da edição do Agenda de Futuro de hoje. Nesse capítulo, vamos conhecer as prioridades que devem estar no radar dos deputados quando o assunto é saúde pública e desenvolvimento social. A nossa entrevista começa com o presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, a ABS-Rio, Miguel Alvarenga. Olá, Miguel. Olá, Geísa, tudo bem? Hoje eu estou presidente da Sessão do Rio de Janeiro, da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, a ABS-Rio, que é uma entidade de representação profissional, sem fins lucrativos, com 56 anos, e é a entidade mais atuante no setor de saneamento e meio ambiente do Brasil. A gente está aí presente em todos os estados e distrito federal aqui do Brasil, uma entidade com muita participação em diversos órgãos colegiados, dando destaque aqui no Rio de Janeiro, como, por exemplo, a gente faz parte da diretoria do Comitê Guandu, o nosso representante é vice-presidente também do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, e a gente está, estamos aqui, né, também participando aqui do Fórum da Alerje. A gente tem uma atuação aí, busca, né, tem uma atuação aí o mais próxima possível das principais pautas relacionadas ao saneamento e meio ambiente, que é um tema, principalmente o saneamento, que nesses últimos anos aí, os dois anos, tem estado muito em voga, em grande discussão e em grande transformação, né, vivemos um momento de grandes mudanças para o setor de saneamento aqui no nosso estado. O Rio de Janeiro, ele tem uma agenda forte nessa questão do saneamento ambiental, né, e que precisa ser acelerada, né, a expectativa aumentou bastante com a concessão dos serviços para águas do Rio, né, de saneamento, e eu queria que você falasse um pouquinho desse contexto, né, qual é o desafio e o cenário que o Rio de Janeiro se encontra hoje e que vai, enfim, se projetar aí para os próximos anos. Como é que vocês vão atuar, estão atuando nessas discussões? Um novo marco legal do saneamento, houve uma nova estratégia estabelecida numa concepção de se conceder serviços da área, principalmente de abastecimento de água, esgotamento sanitário, a empresas da iniciativa privada. Diria que o primeiro grande case nacional está sendo o Rio de Janeiro. Não é exatamente o primeiro, o primeiro foi Maceió, né, Alagoas, a região de Maceió e Alagoas, mas o Rio de Janeiro é muito maior, assim, em termos de tamanho de população, área, do que a empresa lá em Alagoas, que também é bastante grande, mas aqui é bem maior, né. Então, em termos de dimensão e de desafio, a do Rio está sendo muito grande. E a ABS participou muito das audiências públicas, da construção desse edital, procurando ser aí um ente propositivo, levando críticas construtivas para a melhoria do edital. Algumas foram absorvidas, muitas outras não. E se tem um edital hoje que prevê o quê? Prevê que a CEDAI permanece existindo, sendo como produtora de água para a região metropolitana. O que significa isso? Significa que do lado oeste da Baía de Guanabara, onde está a Grande Rio, a CEDAI continua operando a captação e tratamento de água dos três principais sistemas que nós temos ali, que é o Acari, Lages e Guandu, que é o principal de todos, é o Guandu. E do outro lado da Baía de Guanabara, no lado oeste, onde seria, vamos dizer, a Grande Niterói, o sistema Imunana Laranjal, que abastece ali no Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, parte de Maricá. Então, esses são os dois sistemas que a CEDAI continua operando. E a distribuição da água, a cobrança pelos serviços, que é a principal fonte de receita dessas empresas que ganhou as concessões dos serviços. E toda a cadeia do esgoto foram concedidas em quatro blocos. Uma empresa ganhou dois blocos, que foi o bloco 1 e o 4, que é a empresa Águas do Rio, que se tornou realmente a maior empresa de saneamento aqui do Estado, sendo responsável, por exemplo, no Rio de Janeiro, toda a Zona Sul, centro da cidade, Zona Norte, toda a Baixada Fluminense, importantes municípios aqui também no entorno da Baía de Guanabara, como Magê, São Gonçalo, Itaboraí, aí já seguindo um pouquinho mais para Maricá, enfim, muitos municípios, mas não podemos também descartar que outras companhias também ganharam blocos importantes, como, por exemplo, a Igua, que ganhou a parte da Barra da Tijuca ali, toda a Baixada de Jacarepaguá, Barra da Tijuca, Recreio, Vargem Grande, Vargem Pequena, aquela região ali que a gente chama de AP4, aqui no Rio de Janeiro, mais dois municípios no interior, que é a parte de Miguel Pereira, e o último bloco que saiu, que foi aquela região de Campo Grande, que é a AP5, que é aquela Zona Oeste 2, Bangu, Campo Grande, Santa Cruz, e municípios correlatos ali, vários municípios correlatos, que é Seropédica, Itaguaí e subindo. Então foram outros municípios até que entraram quando houve essa relicitação do bloco 3. Então essa nova realidade do saneamento do Rio, com uma perspectiva de fortes investimentos. Existem metas ousadas a serem atendidas, existem investimentos obrigatórios a serem realizados. A Abis vem aí nessa discussão porque nós entendemos que não basta só o recurso. Se você não tiver aí uma visão técnica, uma visão de gestão, de governança desses recursos, atrelado também a uma relação de viabilidade técnica econômica posterior operacional desses sistemas, junto com uma solidez legislativa, então a gente precisa ter aí também o apoio legal para que isso funcione, vai ser mais um dos programas de saneamento com o objetivo de disposição da Baía de Guanabara ou de outros corpos hídricos aqui do Rio de Janeiro, que infelizmente há portos bilionários e que não funcionou. Então a gente tem tido muito essa preocupação, nós até iniciamos aí uma série de eventos, que foi o Seneia Rio, teve esse ano de 2022, queremos fazer em 2023, esse de 2022 foi sobre captações de tempo seco, que é o sistema que está sendo proposto de interceptores nas margens dos rios e dos corpos hídricos, como a Baía de Guanabara, para evitar que os esgotos cheguem, mesmo que pela drenagem, uma vez que nossas redes de esgoto ainda faltam muito para chegar à universalização do sistema, separado absoluto, então, dependendo da área, é quase impossível, por causa dos problemas urbanos, até que se resolva, pelo menos, os problemas urbanos. E para o ano que vem, vou trazer aqui já uma novidade para vocês, não sei que a gente está em negociação, mas a ideia é trazer a discussão sobre saneamento em áreas irregulares não urbanizadas, quer dizer, as favelas, as áreas mais adversas, mais dificultosas, como levar saneamento, há uma previsão também de recurso de aporte, são quase R$ 2 bilhões previstos em edital de investimento necessário em saneamento nessas áreas, e é necessário que se discuta o que é que vai ser feito, como vai ser feito, como isso vai trazer melhorias significativas para essa população, desde a parte de garantia de saneamento, claro, como medicina preventiva, evitando doenças, mas também com melhoria do desenvolvimento humano da região, porque esse alimento é muito atrelado a desenvolvimento social. Então, essa está sendo a nossa... Eu me estendi aqui um pouquinho falando, mas essa está sendo a nossa desafio, um desafio grande junto à ABS. Nós somos o Corpo Diretor, é um trabalho voluntário, dentro do que a gente tem disponibilidade, a gente busca estar aí contribuindo para a melhoria da nossa sociedade, do nosso setor, e, graças a Deus, a gente tem logrado alguns êxitos bacanas nesses últimos anos. E, graças a Deus,